Que bacana, gente. O esporte ao ar livre proporciona isso, essa questão da união mesmo. Você tá respirando ali, já ajuda a trabalhar a mente. O esporte em si, a nutricionista acabou de falar no outro bloco, além da alimentação, mexa-se, coloque o corpo pra se movimentar. Que delícias, crianças. Eu tava falando com os meninos aqui no estúdio, quando eu era criança eu ganhei um patinho, mas eu não me dava muito bem com ele, não. Eu, como diz lá na minha terra, parecia uma patinha choca andando, não caía porque não andava. E não tinha esses equipamentos de segurança não, que são muito importantes. Então você que quer treinar aí, que vai fazer, vá direitinho, coloque equipamento de segurança pra não sair machucado, né? Mas que vale a prática. A Hortência, nossa produtora, que é apaixonada com patins, se ela tivesse aqui ela ia falar, ai, meu grupo de patins. Minha recorde de hoje fica aqui, uma excelente noite pra você, um excelente fim de semana. Eu te espero segunda-feira às 7h10 da noite. Amanhã, uma da tarde, tem balanço especial de sábado com programação de verão. Ótimo fim de semana. Fiquem agora com as imagens que marcaram a sua semana. Fiquem agora com as imagens que marcaram a sua semana.